Boa noite. Cinco anos após os ataques do PCC que pararam a capital paulista, um estudo afirma que a cidade está ainda mais vulnerável à ação do crime organizado. Entre as causas dos atentados apontadas no levantamento estão a superlotação das cadeias e a corrupção policial. A Secretaria de Segurança Pública informou que não vai comentar o estudo, que nós vamos mostrar em detalhes aqui nesta edição do Jornal da Cultura. Veja agora um resumo das notícias desta segunda-feira. Em menos de uma semana, dois moradores de rua que trabalhavam como carroceiros morrem queimados no centro de São Paulo. Ressaca do Mar provoca a morte de três pessoas no Rio de Janeiro. Mais da metade das famílias brasileiras gasta mais do que recebe de salário. Rússia faz um desfile como nos velhos tempos para comemorar a vitória na Segunda Guerra. Equador vai mexer no judiciário e criar regra de controle dos meios de comunicação. Primeiro-ministro da Itália volta ao tribunal, onde responde denúncia de corrupção. O meia-ganso do Santos vai ficar mais tempo afastado que o previsto. Participam desta edição o advogado Ayrton Soares e o historiador e professor da Universidade Federal de São Carlos, Marco Antônio Vila. Novo caso de morador de rua queimado nas ruas de São Paulo em menos de uma semana. O ataque ocorreu a cerca de 500 metros de onde um outro catador foi assassinado da mesma forma. A carroça com o corpo carbonizado foi encontrada no final da noite de sábado. A polícia ainda não identificou o morador de rua, mas já sabe que se trata de um homem. O crime está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios de São Paulo. O delegado responsável pelo caso não quis falar com a imprensa. Ele, no entanto, recebeu o coordenador da pastoral de rua e a conselheira do Conselho dos Direitos da Pessoa. O que nós pedimos também foi a proteção de que o Estado e a polícia estejam mais presentes nessa área do Brás, porque os dois casos aconteceram em quatro dias, o modus operandi é o mesmo e a quantidade de combustível usada para calcinar os corpos é grande. Então dificilmente um morador de rua teria essa quantidade de combustível para jogar em cima do outro. Esta mancha mais escura no asfalto e também em parte da calçada marca o local do primeiro ataque. Os dois crimes aconteceram em menos de uma semana na mesma região, aqui no Brás, centro de São Paulo, e a menos de 500 metros um do outro. O segundo ataque aconteceu neste local. O carroceiro que teve o corpo carbonizado dormia bem aqui. O outro caso aconteceu na última quarta-feira. A vítima também era morador de rua e trabalhava como catador. Ele dormia embaixo da carroça no momento do ataque. As imagens são de uma câmera de segurança de um prédio próximo ao local. Quem trabalha com os moradores de rua pede justiça. Nesses casos a polícia tem feito o seu trabalho na investigação de tanto 2005 e 2009, mas não anda, a justiça não anda. Quais as perguntas que precisam ser respondidas aí nesse caso? O curioso disso é que não há um cadastro municipal que organize esta profissão. Ou seja, são catadores de rua e um deles sequer pode ser identificado, porque não se sabe o nome completo. A concorrência entre eles faz com que seja difícil a aglutinação em torno de uma entidade que funcione. Então o que precisava acontecer? Ter o cadastro. Quem é que cata papel de rua aqui em São Paulo? Estão cadastrados, eles usam uma carroça, eles andam pela cidade, eles até andam no meio do trânsito. Muito bom. Segundo, parece que estamos diante de um serial killer que resolveu um delinquente qualquer. Essa é a sua opinião. É a minha opinião. Porque não tem as características de qualquer tipo de ação organizada de polícia, ação organizada de outros concorrentes, nada disso. A característica de alguém que quer exterminar os catadores. Então é um psicopata maníaco que está, através de fogo, matando. É, vamos esperar, vamos ver agora. Foi importante a declaração da senhora dizendo que a polícia faz o seu trabalho, mas quem não faz? É a justiça, foi o que ela disse. É incrível como esses processos são lentos, o que mostra que a justiça é lenta para qualquer tipo de processo, inclusive para algo tão grave como esses acontecimentos. Quer dizer, a polícia faz o seu papel, mas a justiça não faz o seu. Setores militares do Paquistão vazaram para a imprensa local a identidade do chefe da CIA, a agência de espionagem dos Estados Unidos no país. Mas os jornais que receberam a informação ainda não decidiram se vão publicá-la. O jornal paquistanês The Nation, editado em inglês, é um dos veículos que receberam a notícia transmitida por oficiais paquistaneses. O vazamento é considerado uma retaliação contra a invasão do espaço aéreo do país e a ação militar que resultou na morte de Bin Laden. O governo paquistanês qualificou hoje como absurda a denúncia de que setores do governo sabiam da presença de Bin Laden no país, e informou ter ordenado uma investigação para esclarecer a falha dos setores de inteligência. Olha, não precisa mais dizer que o Paquistão sabia, não é? Porque como que entram os helicópteros, como a gente dizia lá, pelos ares e vão? Quatro helicópteros, fortemente armados, passam a um quilômetro ou uma milha, seja o que for, da principal base militar paquistanesa naquela cidade, que é naquela região, e não há registro disso. Agora, o que mostra, Vila, é que o quê? Que a situação do Paquistão internamente pode ficar pior? Eu mostro um estado bastante fragilizado. O que se organiza melhor no Paquistão, num estado como aquele? São as forças armadas, o que tem o melhor aparelho, que funciona como partido político também. Se nem as forças armadas conseguem, a 700 metros da academia militar, saber que morava o Bin Laden, e também, e há anos, e uma ação norte-americana feita tão próxima também não é vista, algo está errado. Isso na principal instância, no principal braço do aparelho de estado paquistaníaco, que são as forças armadas. Agora, há um problema de tensão entre o Paquistão e a Índia, que é um problema antigo, que vem desde o final dos anos 40, quando surgiu modernamente o Paquistão e a Índia, pela divisão do território no momento da independência dos dois países. Quer dizer, o que mostra que o Paquistão é um problema sério, teve inúmeros assassinatos de líderes políticos, desde o primeiro-ministro até líderes locais, e é uma situação bastante grave. Agora, é natural que esse tiroteio ocorra diversões, porque, afinal, é difícil o governo paquistanês explicar como. Há cinco anos, o Bin Laden morava a 700 metros da principal academia militar do país. E olha ele aqui de novo. O primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, ofende a justiça do país ao comparecer a um tribunal, onde é julgado por corrupção. Berlusconi enfrenta três processos por corrupção e um quarto por ter mantido relações com uma jovem quando ela era menor de idade. A audiência de hoje estava relacionada com denúncias de suborno e desvio de dinheiro no grupo de comunicações que ele controla e que inclui jornais e emissoras de rádio e TV. Longe da imprensa, mas na presença de testemunhas, o chefe do governo italiano voltou a criticar a justiça, afirmando que os juízes são um câncer da democracia. Do lado de fora do tribunal, manifestantes carregavam cartazes defendendo o judiciário. O Berlusconi precisa saber de que lado ele está, né? Porque hora ele defende a justiça, hora ele diz que não serve para nada. O que eu acho é que a defesa do César Batiste, esse italiano que está preso no Brasil, cuja extradição tramita no Supremo Tribunal Federal, deve estar muito feliz. Porque toda a tese da defesa é que a justiça italiana não agiu conforme as leis vigentes na Itália quando apurou o crime. Então, há na decisão do governo brasileiro uma certa censura ao procedimento que foi feito. Agora, vem o Berlusconi e diz que a justiça italiana, os juízes são um câncer, então a defesa do César Batiste deve estar muito feliz. Então, agora tirando esse lado folclórico do Berlusconi, você lembrou bem o caso Batiste, quer dizer, esse caso está congelado, a gente tem falado inclusive aqui internamente que a gente precisa voltar a dar essa notícia, porque... O Executivo cumpriu todos os seus trâmites e agora o Judiciário tem que apreciar o parecer da Fugacia Geral da União e decidir sobre a questão. Voltou para... Está no Supremo Tribunal Federal para ser julgado. É um dos processos que está na pauta entre os polêmicos. Mas não volta para a presidência? Não, não, não. Decisão do Supremo depois, ela é a decisão final. Isso está em que patamar, assim, Ayrton? Você tem esse tipo de informação ou não? Tem, está com o relator, que agora não me ocorre, quem seja, mas ele deve colocar na pauta, na primeira oportunidade, que a pauta sim o permitir. Entendi. E o que você quis dizer com essa risadinha? É porque a pauta do tribunal é uma coisa, a quantidade de processos é muito grande, os juízes são sobrecarregados, os ministros... E não tem urgência essa história do caso Batiste. Eu acho que também se deixar esfriar um pouco é melhor, né, para todo mundo, inclusive para o governo italiano. Bom, a gente vai lembrar aqui esse caso, essa semana. O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, confirma a indicação do ex-vice-presidente Marco Maciel para os conselhos da CET e da SP Turismo. O ex-senador pernambucano deverá estar em São Paulo para duas reuniões mensais. O salário será de R$ 12 mil por mês. Marco Maciel foi candidato derrotado ao Senado no ano passado pelo DEM. O prefeito justificou a indicação dizendo que São Paulo merece ter uma pessoa com tanta experiência contribuindo com sua administração. Alguém quer comentar essa nota? Eu acho que ele conhece muito o trânsito de São Paulo, ele vive constantemente aqui em São Paulo, o Marco Maciel, porque ele vai para a CET e PSP Trânsito. Toda a parte de transporte coletivo, transporte individual, ele deve estar estudando lá em Recife, em Brasília, as duas cidades onde ele mora. Então ele deve trazer contribuições muito originais. Existem outros casos. Roberto Freire também foi conselheiro aqui em São Paulo. O Raul Júnior também é conselheiro aqui em São Paulo. Ou seja, é uma solidariedade partidária que transcende os limites do Estado de São Paulo. Agora, o Marco Maciel, eu convivi com ele, ele foi presidente da Câmara. Ele é um dos poucos parlamentares que tem aposentadoria parlamentar completa, pela quantidade de anos que ficou no Congresso. Que ele ganha hoje o que ganha um deputado federal, ou seja, 20 e alguns mil reais. Portanto, não há que se falar que ele esteja privado de meios de sobrevivência, para poder se arrumar um emprego desse, que ele virá uma vez por mês e ganhar 100 mil reais. Quanto mais, melhor. O que que há? O Roberto Requião estava, inclusive, defendeu a sua aposentadoria, ex-governador do Paraná e atual senador, porque ele estava passando necessidade. Quando ele saiu do governo, ele começou a passar, não tinha condições de pagar a conta de luz e telefone. Daí que o Requião teve de requisitar a aposentadoria. Ganhando mais de 20 mil por mês. Olha, a seguir, mais da metade das famílias brasileiras gasta acima da sua renda mensal. E mais, oposição cubana denuncia a morte de dissidente por espancamento.